Olá família linda e abençoada de Jesus, que a paz do Senhor reine em seus corações, amém? Eu sou Marli, apresentando o quinto dia da nossa campanha, consagrando, trabalhando e rompendo em fé. Mas antes peço que vocês deixem aí o seu like abençoado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações, cada vez que eu postar um vídeo abençoado aqui, de oração, de leitura, de estudo, enfim. Peço que vocês não pulem esse vídeo, não saio dele, fiquem até o final, ore junto comigo e Deus vai abençoar você. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz assim A palavra do Senhor diz que nós somos nação santa. Somos povo escolhido, que o Senhor nos tirou das trevas para a luz, aleluias. Desde que o Senhor Jesus veio à terra, se fez homem, viveu aqui, sentiu nossas dores, sofreu e morreu por nós, nos deu o direito, nos deu o direito ao perdão dos nossos pecados, assim nos dando a escolha de viver não mais em trevas, não mais em pecado, não mais em agonia, mas sim na luz. Glória a Deus, aleluias. O Senhor nos prometeu, não que não teríamos luta, aleluia Jesus, mas sim que Ele estaria sempre conosco. Aleluia, e as escrituras sagradas são verdadeiras, aleluia Jesus, são inspiração do Senhor, glória a Deus, são palavras ao nosso coração, a como agirmos, a como nos portar, o que fazer para entrarmos no reino dos céus. Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido ao Senhor, precisamos ser vigilantes, precisamos nos consagrarmos cada dia mais para estarmos em comunhão com o Senhor. Somos a noiva, somos os escolhidos do Senhor, glória a Deus, aleluia Jesus, mas para entrarmos no céu vai depender somente de nós. Glória a Deus, vai depender das nossas escolhas, da nossa vigilância, do nosso temor, de nós andarmos fiel na presença do Senhor, de nós buscarmos cada dia mais a santificação, para não viver segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito. Glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, então com o Senhor a luta torna suportável, mas sem o Senhor já teríamos perecido há muito tempo. Glória a Deus, aleluia, não sabemos onde estaríamos, nem se estaríamos vivos. O Senhor é amor, o Senhor é misericórdia, aleluia Jesus, o Senhor nos prometeu um céu, um céu lindo, com ruas de ouro, muros de cristais, sem sofrimento, sem dor, onde vai reinar somente o amor, o amor e o louvor, coisa linda. A mente humana não pode sequer imaginar a grandeza da glória que o Senhor tem preparado para nós. Então, vamos seguir, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar, vamos jejuar, vamos andar em santidade nos caminhos do Senhor para morar no reino dos céus. Qual é a sua escolha, céu ou inferno? Acho que ninguém queria ir para o inferno, queimar eternamente ali, porque o corpo morre, mas a alma não. Glória a Deus, a alma vive em tormento para sempre, uma eternidade de sofrimento. O que é preferível, vale a pena, sacrificar a salvação, curtindo as coisas do mundo aqui, porque nós estamos aqui é só por um curto tempo. Aleluia Jesus, vamos nos consagrar, meus amados, vamos viver em santidade com o Senhor, vamos buscar a salvação para que possamos entrar juntos no reino dos céus. Glória a Deus, seguimos com o quinto dia da nossa campanha, consagrando, trabalhando e rompendo em fé. Glória a Deus, vamos todos juntos agora, clamar ao Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseio ouvir Tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Deus de poder, Deus de maravilhas. Aqui nos colocamos mais uma vez na Tua presença, santa, bendita e maravilhosa, Jesus. Onde estamos clamando, intercedendo, Pai, uns pelos outros, Senhor. Onde estamos buscando, Senhor, buscando a salvação das nossas almas, ó Pai. Oh, Jesus querido, eu peço a Ti, Senhor, o perdão dos meus pecados, Senhor. O perdão dos nossos pecados, Jesus, das nossas faltas, das nossas falhas. Quantas vezes, Senhor, inconscientemente pecamos por pensamentos, Senhor, por palavras, meu Pai. Aleluia, Jesus, ó Deus querido, perdoa-nos, ó Deus. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa, nos purifica, no Senhor. Arranca todos os sentimentos, Senhor, de angústia, de tristeza, de mágoa, de rancor, de ódio. Ó, Senhor, limpa, consagra-nos, Senhor. Coloca amor, coloca paz, coloca alegria do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia, vai ungindo a minha voz, Senhor. Que aonde eu entrar, Senhor, que a bênção entre dentro deste lar, Jesus. Que essa pessoa possa ser renovada, que essa pessoa possa ser santificada, liberta, transformada, pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, ó Deus de maravilha. Unge o Senhor, unge as nossas cabeças, Pai. Unge o Senhor, a nossa língua, Pai. Pra que possamos falar somente aquilo que Te agrada, Jesus. Que possamos viver, falar e agir, tudo conforme a Tua vontade, Pai. Ó, Jesus, se tiver algo dentro dos nossos lares que nos condena, Pai. Nos mostra, Senhor. Faça limpeza, Pai. Aleluia, Jesus. Pra que não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Aleluia. Oh, Deus querido, vai nos santificando, Pai. Para que possamos trilhar o caminho estreito, Senhor. O caminho que conduza ao céu, Jesus. Oh, Deus poderoso. Toma a população em Tuas mãos, Senhor. Toma as almas em Tuas mãos, Senhor. Vai falando, Pai. Fala em cada coração, Senhor. Fala em cada vida, meu Deus. Aleluia. Ó, Pai. Tome-se lar em Tuas mãos, Senhor. Vai abençoando essas vidas, meu Deus. Ó, Deus poderoso. Ó, Deus maravilhoso. Santo, santo, santo e verdadeiras do Senhor. Aleluia. O Senhor é o Deus de maravilhas, é um Deus de milagre, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Repreende todo o mal, Senhor. Aleluia. Vai dando a grande vitória, Pai. Liberta essa pessoa, Senhor. Livra da fúria de Satanás. Livra das artimanhas, Pai. Do inimigo, ó, Deus. Ó, Deus querido. Ó, Deus maravilhoso. Nos ensina, Pai, a sermos vigilantes e tementes a Ti, Senhor. Vai aumentando a nossa fé, Senhor. Aleluia, Jesus. Vai nos consagrando, meu Pai. Aleluia. Ó, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias, Senhor. Pelos livramentos, meu Pai. Abençoa o dia de cada um, Senhor. Abençoa a semana de cada um, meu Pai. A vida, o lar, o trabalho, Senhor. Abençoa a vida espiritual de cada um, meu Pai. Fica conosco, Jesus. É o que eu te peço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Tenham um dia incrivelmente abençoado na presença e na graça do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Um beijão no coração de vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.